Bem-vindo na Mansão das Pocs! Estava na hora, né, de sair esse Poc Chef nessa hora. Sim, sim. Mano, é um prazer estar na sua cozinha hoje. E você vai querer comer? A gente quer comer... O que tem aí? O que tem aí? O que você for fazer aí? Ai, eu quero um bolinho de chuva da tia Anastácia É da tia Anastácia. Muita canela! Apesar de que tudo que você faz é gostoso, né? Uma cena é assustada, eles vão ter um namorado. Meu amor, eu sou perfeita! Aos olhos de Deus, todo mundo é perfeito. Todo mundo é perfeito. Mano, para, pisamento! Gente, tem que falar dessa cozinha. É uma coisa assim nova, gente. Agora a gente vai pro top! O top! É isso! É uma coita! É uma coita! Com luz de LED! De LED! É porque a gente mora em... Casas de condomínio! Não, é tipo... Condomínio! Mana! Para pisamento! Nossa! E também, ó... É, vai! Suas ordens! Fala! Vai! Você vai! É o momento da Gleice! Vai, amiga! Deixa ela falar! Ela vai ficar aleatória, amiga! Fala pro seu jeitinho! Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, que é Instagram e Twitter, e assistir os anúncios! Azeite! 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 Eu sou o top! Azeite da Prost! E se youtuber, gente! Ela vai ficar em casa! Aqui, mais uma coisinha aqui, hoje temos uma parte que se passar a especial, né, gente! A Tairone! Tairone! Azeite! É o humano, tá? Posso o humano, joga o humano, Tairone! Diretamente, tá? Olha que a gente queria... Joga o humano, né? Ela tá sintética! Ah, ah! Ela é a Lady Gaga! Ela é a Lady Gaga, que é a Lady Gaga, que é a Lady Gaga. nacho! Ela é o Nigel! Ela é o Nigel! Ela é... Ela é cromática, com incenso! Ela veio diretamente do Ray Only. Eu sou a Pérola, hoje! Eu sou a Pérola, hoje! O Sabreto? O Cabelo na Comisa! Vamos lhe! Vamos lhe! Vamos lhe! Vamos lhe! A gente fala o que vai ser? Vamos apresentar primeiro o Mesam Place! Gente, ó, pode fazer o bolinho de churro? Falou fazer o bolinho de churro? Você tava aqui em sintonia, pô! Eu tava lá indo cromático, ó. A da Minália. Eu não vou nem falar o que ela tava fazendo. Eu não tava fazendo nada, minha filha. Ela tava fazendo coisas que não pode falar. A pimentou, a pimentou. Vai o mesmo plaz. Gente, pra fazer o bolinho de churro vai uma colher de sopa de pó royale. Da outra vez eu não falei a marca, mas eu vou falar. Não pode falar não, não tá falando. É, não tá falando a gente. É, eu não vou borrar nada, hein? Mas é o que a marca vem, gente. Fermento em pó. Uma xícara de leite. De leite desmatado. Não, não é leite de ovo. É desmatado integral, 0% de gordura dupla. Vaca de fazenda. Vaca de fazenda, gente. Uma xícara de açúcar. Sugar. Um ovo. Sugar. Só um ovo no pátio e dois? Não. É porque já tem um leite. Sermela gosta de dois ovos também. É porque esse é um ovo. Ah, não. Ah, não. E duas xícaras de farinha de trigo. Nossa, mas eu quero saber pra onde que vai todo esse açúcar aqui, minha filha. Nossa, é muito açúcar, né? Exato. Isso daqui é refinado de confeiteiro. E um litro de óleo. Agora você precisa tomar uma xícara pronta pra fritar a leite. A leite que você cai dura. Direto para o hospital, tá? Direto para o hospital. Isso daqui você vai explicar agora ou depois? E um litro de óleo pra fazer a fritura. Olha lá. Você viu? Ela fritou. Ela tava sobrando na cozinha, gente. É que o meu tom de voz era alto. Desculpa aí, cantora Lilica. É. É. Que isso? É canela. Gente, aqui tem uma colher de canela com 5 colheres de açúcar, que é papo de canela. Mas vamos explicar pra eles que não é 5% de canela, não é 10, não é 50. É 100% canela. Mostra pra eles. Canela. 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 É só isso. É, mano. Eu só falo alto, entendeu? Eu também. Eu também. E a casa tá sem móveis, tá fazendo eco. E os móveis ainda. E os móveis chegam na China. Ela grita, já vem aqui na cabeça. A moita do condomínio. Mas ela não tá comendo, ela estava descobrindo nada aqui embaixo. A casa isola. Aqui embaixo é bem. Isolamento acústico. Ela é chique. Isso aí, eu já, já, já. Vamos começar. Para sozinha. Tem um desafio antes. Ela pode comer uma colher toda dessa, né? Eu acho que ela podia comer uma colher de potinho Pega o copo de água Pega o copo de água Tá aqui do lado o copo Para de judiar de Nene Vai amiga, brinca vocês Aqui o copo, vai Não, dá mais um pouco Não, dá aqui Eu como Olha, é sujando Eu jogo tudo no chão, não vai ter mais pouco chefe Ah amiga, é especialista Qual que é o gosto amigo? É gostoso? Delicioso, saboroso Pode jogar fora Ai gente, ó, vou começar Quebrar o ovo Quebrar o ovo, ó Nossa, tá forte Qual que é o próximo? Ai Muito gostei Faltitante, né? O ovo O ovo Olha o oranato Me sentindo um sedã Uma xícara de açúcar O ovo Tudo isso Tô passada Amiga, é diabetes, não é certo? Com certeza Vai pra ver na hora, protesta Olha, tá virando assim uma farinha É açúcar orgânico O açúcar, exatamente, minha filha Esse açúcar aí Esse açúcar ele é Demerador Veio lá Ai, eu queria fazer isso Só um pouquinho Será que é fosso? Ai, que legal Eu quero tentar Eu quero tentar Calma aí, calma aí, que eu tô confiando Ah não, tu já mexe outra coisa dele A gente mexe na mente Não Uuuu Veio lá Tem que ter a mão de todo mundo, hein? Vamos passar Nossa, ela é tão... Eu sou delicada Suave como um furacão Tranquila como um vulcão Seja lá no mundo a um Seja lá no mundo a um Seja lá no mundo a um Ela é kawaii Nossa, ela é kawaii Nossa, ela vai acabar outra essa receita Nossa, ela é rápida, né? Ah, eu smartifiquei Acidentes acontecem Você é uma vergonha pra profission Uuuu Fecho Eu fecho nela Gente, olha a culpa Nossa, parece a culpa Não parece a culpa Tem muito cara dela Muito cara dela Muito cara dela Mexe, mexe, mexe com as mãos 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 Hoje o Pock Chack virou um karaokes É, é todo mundo que tá todo programa junto É Tá bom, já Eu vou dar uma música agora Um, dois, três e... A melhor música pros ovidos é o silencio É o silencio É exatamente isso Vi, é isso mesmo, Cristina Ela é criatura Agora, eu vou adicionar a farinha aos poucos Aos poucos, gente Ah, vira a tua Mostra a canequinha da Lady Gaga Deixa eu mostrar Pra fazer uma propaganda A gente vai entrar Mamai, rompa, magaga Ulala, rádio Romance Todos viram monstras Todos viram monstras Nossa, que perda Eu só vi, é um 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 Ela foi tomar uma pão de água É, a gente foi água mesmo Ela foi de barco Ela foi de barco É, que passarinho não bebe peixe no nada, filha Ela foi de barco Ela foi só bebendo o bom 51 dela Foi só um pouquinho Esfriou, né, gente? Porque vai ser o quê? O petisco dos 51 vai ser o favoritinho A cabafarinha A cabafarinha fofa Ah, só duas chicas Mexe aí, amiga Quase colocou o Alex já Mexe Me, 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 me Mexe Mexe, 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 mexe Vai, 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 vai Sama, 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 sama O quê? Não vai ter que chegar, mora, amiga Veste, mexe, mexe, pô Veste, mexe Veste, mexe Veste, mexe Veste, mexe Olha lá, ela vai colocar Ela quer pôr Deixa ela pôr Um litro Aperta Devagar Tem que deixar um pouquinho pra você usar de lúdia Vai misturando Gente, pode É a de ciração É a de magnésia É sério que é um litro? Nossa, eu não vou comer isso não Amigo, uma xícara de açúcar Essa daqui é uma bomba É, não é, que é o hospital, minha filha Eu tô falando pra vocês E aí você sabe que quem mora é no teu hospital perto, tá? O hospital é a natureza É, minha filha É o meu, Pati Vai esquentar o gel, olha Vai explodir a casa Não tem que pré-aquecer É É porque tipo assim, gente Eu vou ensinar, o conceito é o quê Porque você deixa o ar bem frio E aí quando você for ligar Você joga só para ir pra ver uma explosão Apática Meu Deus Tem todo o conceito Tem todo o conceito, porque é o quê? É a erupção vulcânica que tem no bolinho Aquele trabalho distinto aqui da série É, a epiderme É, a epiderme Só as cientistas Agora é uma colher de pó royal Uma colher de quê? De fermento De fermento, pó royal não tá bom, gente É, a colher de sopa De fermento Não, eu digo o tamanho da mulher E uma colher de sopa 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 Baratinha, baratinha Não parece a dona baratinha Ela Ela é louca, tá? Ó, eu vou colocar um pouquinho de canela na massa Ó, o povo é errado Só o pica Só o pica Tá homogêneo, tá cremoso Como que tá aí a mistura? Tá fermentando Tá fermentando Tá fermentando, amiga Bitch Tá algo sordo Don't know if you will be, ó I'm sharing that in common with your Flash as É um TikTok Odeio Brinquedo Brinquedo Tá fermentando Tá fermentando Quando você fizer publica Não vai chamar ela Tá fermentando É, eu já chamo a Jeff Starbuck Não pode brincadeira Eu amo Pode deixar essa parte Que ela chamou O TikTok Não, eu vou falar a verdade É porque eu não tenho toda a cromática Toda, sabe O... É, é, é Eu achei que você é breguiçosa Não, mas é possível Tente aprender, minha filha Pode cobrar ela, gente Aí Olha, ela falou que é tonta, gente Nossa, puta Olha Olha Vocês estão ouvindo, né? TikTokers Nossa É brinquedo, eu amo Todo mundo que foi o TikTok Comenta aqui Jéssica, cala a boca A gente vai deixar uma roupa dela aqui Bem grande pra vocês irem lá no social perfil Eles estão tentando olhar mesmo, gente Para Eu tô chegando sem mim Não posso Gente, quando ela chegar em cima Dá um follow Vixi, eu tô brincando Se vocês fizeram isso comigo Por isso que só comemora depois Eu senti um É, mas é assim mesmo Tem que dar um follow Pessoal, eles são chatos, né? A gente não pode favorar nada Porque a gente já começa com um follow É brincadeira A mesma pessoa que segue ao povo que vê Aí fala Eles saem só pra chegar no stage Depois dá um follow E esperar você postar um follow E não faz isso Eu não Postar um follow Eu só posto depois de um mês Nossa, ficou difícil A máscara tem que ficar assim Não vai ficar Gente, vai ficar Não vai sair Não vai sair Tá virando uma gorra isso aí Eeeh Olha ali, ó Eeeh Eeeh Eu vou ter que lutar Ele tá assistindo direito Tô brincando que eu vou apanhar nesse vídeo hoje Hoje eu não vai apanhar Mas eu tô lá em cabelo, fi Eu tô lá em cabelo, tem um macho Isso é ser, mas eu nem vou colocar Não, mano Olha pra ti, família Só vamos começar pelo fato de que esse cabelo aqui era meu Tá, que você pegou do lixo que eu joguei É Esse macho era meu Era meu Retórica, retórica Retórica Isso é outra vida, né Uuuuuh Uuuuuh Então vou fazer um beijinho de Chabelle Liga o fogo aí, minha velha Era retórica Ó gente, o fogo não pode estar muito quente Porque senão o bolinho ele não assa por dentro Não cozinha Tem que ser na medida certa Tá bom Uuuuh É um fogo também É um fogo também Tá com fogo pegando fogo bebe Bebe Tá com fogo pegando fogo bebe Amiga me dá aí as duas colheres Gente, então é o seguinte A gente não vai ligar isso As condições de hoje Vamos ligar pra mostrar pra ela Não acho que faz barulho Faz muito barulho hoje Parece que você tá voando Ó, liga Ele aspira, né Uuuuuh Tem que jogar um fósforo pra ver É dos ventos uivantes do norte Não tem no Brasil Eu vou dar um 10 Tá bom Ela vai aonde? Ela vai fazer o quê? Ela vai responder os e-mails Ela vai fazer o quê? Ela vai olhar esses negócios Ela até passou mal, viu? Ela vai fazer um 10 É ali É ali Mas o que agora? Tem que esperar esquentar? Nossa Por quê? Sua beleza Sua beleza me assusta Sua beleza me assusta Eu vou fazer assim Eu vou fritando Tirando E vocês passam E eu vou comendo Ah, eu não sei fazer isso Eu vou fazer Muito difícil Você sabe Não tinha no curso da microlis Que eu fiz No cenário que não tinha No cenário que não tinha Deixa eu mostrar a massa pra eles verem Ó A massa tem que ficar firme, ó Ó Você sentiu? Eu senti Eu acho que essa massa Correu na São Silvestre Sim, tá bem? Bem consistente Ela o quê, gente? Ela 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 tem liga Treinou Na 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 É Ela tem liga Ela tem liga É o da PocFeed A nova academia das PocFeed Vocês tão vendo como é que era pra PocFeed Escondendo uma acha ali, ó Saindo e fazendo a massa É, não Mas eles não ligam pra isso Eles ligam pra outra coisa É Só xingam a Jeff É Só xingam a Jeff Os fãs da Jeff é igual as miniburus de Oshimi Bem insuportável Misericórdia Tô brincando, viu, fofo Ela tem que ser tratada Elas são sumidas pra mim Você não fala isso Eles muito sacocam, né? É Quando vocês não curam a foto dela rápida Eu falo Nossa, é bando de chato Parece que tá fã Mentira Eu tô passada Eu tô chocado Eu fui responder um e-mail Só sei Tipo assim Não quero como que tá Ela fala assim, me deixa Eita boiando Parece um feto Parece um homúnculo Que horror é isso É aqueles negócios que o povo tem que fazer de embrião Não, porque não precisa Tá faltando bronze Tá faltando bronze Tá faltando bronze nesse bolinho Eu gosto do bolinho assim, sabe? Com aquela corzinha bromeada Aham Mano De verdade Ai, não empurra a galuga Pera rapidinho, tudo bem isso Bem vindo à noção das pucas Vocês preferem bolinho de chuva? Tipo assim Dentro do ninho Ou dentro com uma massinha Eu prefiro qualquer jeito Eu comando junto com a gente Ah, eu não prefiro nada Eu nem vou comer mesmo Você não gosta? Você não gosta? Sim Ah, eu gostou Você tem que experimentar Eu vou experimentar Como assim você não gosta? Eu prefiro salgado Quem não gosta de bolinho de chuva? Eu prefiro salgado do que doce Eu prefiro salgado do que doce Quando tu comia mandioca Eu fritei mandioca aqui hoje Ela comeu o prato do que? Ela adora uma mandioca Comi dois pedacinhos Era o que tinha no prato? Vem aqui, minha velha Amiga Sabe aquele meme É só um pedacinho É só um pedacinho Não Então eu gosto de bolinho de chuva com a massa mole Dei Vai virar óleo na sua perna Ai, essa lá Que nem naquela Que nem naquele dia, lembra? Ai, foi horrível O chão caiu, my dear Ela jogou o rapaziada de hora no chão Não foi minha culpa Ela jogou o rapaziada Ela jogou o rapaziada Foi culpa de não fazer uma coisa A blusa era sua Onde está? Mas quem estava usando A minha blusa era ela Mas quem te deu a blusa foi? Você que me deu Eu não dei nada Vamos pro tribunal Vamos ver isso Me deu um teste de tomar Eu vou achar que a coca Do meu toque grosso Do meu toque grosso Eu pego um palco de choca, minha velha O medo de te transpassar E transpassar E ver até o que era mais novo Line que é rainha, amo O outro lado é as pernas Nossa, parece um palierismo Não é isso? O primeiro sai é isso mesmo Os primeiros e todos, né? Quem vai te fazer? A Jéssica, ela falou que sabe Eu quero Ela aprendeu o Senac Eu quero ir dar uma vez Ó, você vai fazer assim, né? Não bote pra colherada Por quê? Porque o magnésio da colher de aço Ele estoura as fornas do... A Cê tem esse problema Eu vou virar o mesmo Que a fita muito rápido Deixa eu bagunçar você Nossa, que horror Olha, tá tomando as formas Nossa, parece um hum 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 Os negócios Tá tomando formas Assim que a gente tá... Como que fala? É... Imagem subliminar Tô com medo, mano Tô com medo, mano Não, gente Oh! Delicioso Eles poderiam ver, né? A ver, gente Cheguei aí perto A gente vai almoçar aí Olha, parece uma bolotola Não parece um dos bem dez? Parece Omnitrix Omnitrix O XRL8, ó O que acabou de sair É... O azulzinho Aquele ali parece um sapo Maladeu alguma coisa Maladeu alguma coisa Maladeu que parece a gente Que horror Aquele ali parece a gente Que isso? Gente, ela tá fazendo tudo errado Mas não parece um mato Tô com medo? Eu tô com medo também Tô vegana, não preciso comer Como diz o Masterchef Como diz o Masterchef O que importa no final É o sabor E a apresentação Ah, eu falei É bom Chega na TV Acho que tão brincando certo Essa imagem no colo Olha aí o jeito Que ela tá colocando A gente tá com uns dois Tem que pôr Céssico Olha lá o que ele se fazê Você sabe? Chefe, pisa menos Eu sei fazer Ela tá saindo igual o nariz É igual a focinha Olha isso Gente, eu vou tirar o trajeto Deixa eu acusar Redondinho Mostra Redondinho Não sei nada, filha Tá com perna Olha Horrível Gente, parece o Omnitrix do Ben 10 Só os homens Vai ser o bolinho de chuva de Chernobyl Esse tem que ser o título É, bolinho de chuva de Chernobyl, verdade Nossa, que coisa horrível Enquanto isso eu vou beber um tira gosto Beber um tira gosto eu toda Amor, você bebe um tira gosto de... Vamos provar, mano Eu queria um bem pequeno chuzinho Vamos provar Nossa Esse da Cleiton parece um saco Olha isso Nossa Nossa, que bolinho de chuva feio Ela que fez, tá? Ações namoradas Foi do feio, amor Tá horrível Os meus que eu fiz são esses, ó É bolinha, gente Cadê? Cada bolinho de chuva tem sua individualidade A sua beleza única O meu bolinho saiu certinho, ó Vou até fazer aqui, ó Gente, esse bolinho tá parecendo alguma coisa Eu sei lá Tá gostoso, minha rua Amiga, tá pro? Não, amiga Isso aqui dentro é o creme O creme brulé É o creme do sono mundial É uma nova especialidade Que eu conheço no Brasil É uma cicelli Ai, que horror Parece um sapo Vou comer Se aparece brinta, eu como Nossa, amiga Mas assim... Tá parecendo um rato Um rato no espetinho Ah, amiga, para, vem falar Aqui é o filhachinho Esse é o cocô Que fica no guarda-roupa Não É a straça É a straça É a straça Amiga, é a straça Que cobre todas as nossas camisetas Essas coisinhas que ficam andando na roupa É, cabe mais não Eu tô com rotação máxima aqui Se deu, eu tô com medo Porque cabe Olha aí, a gente vai tirando Nossa, gente Olha isso aqui Ai, porra Não Não Gente, tá ficando horrível Muito, muito A gente já vai por aqui, né Porque olha o estado desse daqui, né, garotas A gente tá com a sua Culpa minha, nada Subiu A temperatura viu Um grau É Muito feio esse negócio, gente Eu duvido de comer mais um Depois você vai ficar duvidando Esses daqui estão mais apresentados Deu que livre Olha isso, vai parecer uma Sem topeia Qual é esse? Não, quero esse Deu uns que me livre A gente come esse Gente, eu vou comer esse Não parece uma planticha Não parece um... Não parece um piolho de cobra Posso mostrar uma câmera esse? Piolho de cobra, gente É enchargou Ai, gente, né, o vídeo de hoje Deu tudo errado Deu certo O início de do... Só não esteja queimando, né Foi o vídeo, gente Deixa o like Se inscreve no canal Assista os anúncios, gente Comenta o que vocês quiserem aqui embaixo Qualquer coisa E é isso Segue nas redes sociais Isso aí É isso mesmo, Cristina E até o próximo vídeo, né, gente Tchau Gente, gente, para, mano Tchau Meu Deus Vai escutar, você vai escutar Ai Para, não vai Para Tchau, gente Bom Tchau 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 Tchau